É sempre com muita alegria que começamos a nossa segunda-feira na companhia de vocês. Vocês que estão conosco nos estudos semanais do livro Candeias na Noite Escura, do nosso querido Hermínio Correia de Miranda. Amigos da sala Estudando Espiritismo, que já estão aqui conosco. A Cleusa de Portugal, Dani Rocha do Ceará, Piquete Carneiro é a cidade, Fátima Varela de Santos, boa noite Fátima, Miriam de Porto Alegre, querido Coração, Rita Juiz de Fora, Simplício, grande amigo lá de Bento Gonçalves e a nossa amadinha Tânia Maria de Vila Velha. Que bom! E a você amigo da Rádio Brasil Espírita que nos acompanha, receba também o nosso mais caloroso abraço. E sempre vibrando com a grande conquista da Rádio Brasil Espírita, que já está aí acima dos 10 mil ouvintes por celular através do aplicativo do Google Play, assim com certeza estamos aí alcançando tantos corações generosos que nos acompanham neste trabalho de análise, reflexão, estudo e divulgação da doutrina espírita. E assim, atendemos ao nosso querido educador, evangelizador, amigo Emmanuel, quando ele nos diz que uma das grandes caridades que podemos fazer para com a doutrina espírita é divulgá-la. Fazemos a divulgação aqui na sala Estudando Espiritismo, na Rede Amigo Espírita, na FEAC de Belo Horizonte, na Rádio Brasil Espírita e por todos esses rincões do Brasil e por que não dizer do planeta também. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 16, aliás, iniciar o estudo do capítulo 16, que tem como tema a filosofia em processo de revisão. Hermínio já inicia nos falando a respeito de dois grandes filósofos, Aristóteles e Platão. Aristóteles tornou-se discípulo de Platão, mas Hermínio nos fala que enquanto Platão desenvolveu uma linha filosófica voltada para o objetivo, Aristóteles desenvolveu uma linha voltada para o subjetivo e diz também que uma não choca com a outra e as tendências de análise dos dois filósofos não se eliminam, nem mesmo se rivalizam. Na verdade, elas se completam porque correspondem com precisão à própria dicotomia humana, Espírito e Matéria. A história da filosofia tem sido, em grande parte, o desenvolvimento paralelo dessas duas rotas de exploração do conhecimento. Alguns filósofos, no dizer de Hermínio, tentaram aqui e ali uma síntese das duas correntes do pensamento. Mas, ao que parece, esta tarefa estava reservada não a um filósofo, mas a um grupo anônimo de Espíritos, a tarefa de iniciar o trabalho da síntese em bases lógicas, racionais e, por isso mesmo, bastante simples. E que grupo foi esse? Perguntamos aos que estão na sala. Alguém é capaz de me dar uma dica? Você é amigo da Rádio Brasil Espírita? Passe a sua dúvida ou seu comentário para a nossa querida Claudinha e ela vai nos transmitir e vamos também falar aquilo que nos foi comentado, sugestionado, perguntado e também contamos com o seu auxílio. Não se esqueça disso. Na verdade, esse grupo anônimo de Espíritos que foram incumbidos de trazer esta síntese ou, na verdade, iniciar esse trabalho de síntese, né? Porque, em tão pouco tempo que coube a Kardec compilar as obras da doutrina espírita, não dava para falar tudo. Assim como nós entendemos que Moisés também não falou tudo. E mesmo Jesus, quando em conversa mais íntima com seus discípulos, ele disse o seguinte, E aí sim, nós temos a informação nas obras de Kardec. Kardec de que o Espiritismo, sendo a terceira revelação, tomou para si o trabalho de levantar o véu, analisar de uma maneira racional aquilo que nos foi trazido por Moisés, aquilo que nos foi ensinado e exemplificado por Jesus, nosso Mestre Maior, amigo incondicional, em forma de parábolas. E aí esse levantar do véu nos dá condições de termos, através da exposição metodizada dos princípios que já fundamentaram ou estão fundamentando a futura epistemologia. Muito característicamente, não trouxeram os Espíritos, este grupo de Espíritos anônimos, todo trabalho pronto. Aliás, não dá para trazer nada pronto, não dá para ensinar nada pronto, porque senão falta ao homem aquela condição única que ele tem de, por desforço próprio ou esforço e permitindo que se cumpra em si mesmo a evolução. E evolução, ela tem inúmeras vertentes. Evolução nós poderíamos comparar ao mar e que vai sendo desaguado neste mar evolutivo todas as leis naturais, que em O Livro dos Espíritos são citadas doze, não é? Cumprimentamos com muita alegria Dirceu Dan de Jales, Estado de São Paulo. Tudo bem Dirceu? Cidade da nossa querida Jane, que faz conosco o estudo aos domingos, Sementes do Evangelho. Muita paz Dirceu. Aquele grupo de Espíritos anônimos que trouxeram as obras da doutrina espírita e foram tutelados por Jesus, mas tutelaram Allan Kardec, eles não trouxeram, como nos diz Hermínio Miranda, o trabalho pronto. Eles limitaram-se a oferecer, dentro de um esquema altamente sintetizado, os germes de todas as grandes ideias que devem ser exploradas pela humanidade, com seus próprios recursos intelectuais e científicos. E é natural que seja assim, não é? Porque a mensagem, por exemplo, da reencarnação, nós podemos observar que ela, apesar de ter sido anunciada ao hinduísmo ou aos povos que habitavam a Índia, anteriormente, muito anteriormente, a doutrina espírita, ela acabou virando algo para separar as classes, né? O pessoal do hinduísmo utilizou a reencarnação para a separação de castas. A mensagem consoladora que nos explica de forma clara o porquê das nossas aflições, nos diz, de uma forma objetiva, a que viemos a este planeta. Lembremos, ainda, planeta de provas e expiações, não é? No entanto, não utilizaram este ensinamento da reencarnação de uma forma muito coerente e acabou sendo deturpada. Lara Faune de Rancharia, seja bem-vinda, querida. Sua presença muito nos alegra. A ideia da reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, É só ler com muito cuidado o Evangelho, segundo o Espiritismo e o Novo Testamento, principalmente. Se eu não me engano, capítulo 11 de Mateus, que fala sobre a transfiguração no monte, Aonde três dos apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago e João, o assistiram transfigurar-se e conversar com dois Espíritos. Interessante é que eles perguntam para Jesus, Mestre, queres que faça uma cabana para cada um? Uma cabana para Moisés, uma cabana para Elias e uma cabana para Ti? Olha só. Vamos analisar com cuidado isso. Reencarnação é pedra basilar, angular da doutrina espírita. Com certeza, o maior dos princípios da doutrina, porque nos abre a chave das aflições. E é disso que estamos falando, quando nos referimos à doutrina espírita, que tem como dístico, talvez maior, de consolador prometido. E a reencarnação consola, refrigera a alma, nos acalma, nos equilibra, porque através dela nós conseguimos de verdade entender a mensagem de Jesus quando ele fala, a cada um será dado segundo as suas obras. E nos fala também da imortalidade do Espírito. Então, para fecharmos essa linha de raciocínio a respeito de reencarnação, os discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Vamos lá. Uma perguntinha fácil para todos da sala e para todos que estão nos ouvindo também pela Rádio Brasil Espírita. Nós só reconhecemos aquele, aqueles ou aquele a quem conhecemos, concorda? Rosana Garcia de Apiaí, boa noite, bem-vinda. Bom, se eles reconheceram Elias e Moisés, é porque de alguma forma eles já os conheciam. Por um outro lado, um dos apóstolos pergunta a Jesus, mas Elias não tinha que vir antes do Senhor, conforme está escrito na lei a respeito das profecias? que antes da vinda do Messias, viria Elias e Jesus deixa claro. Ele já veio, ninguém o reconheceu e fizeram dele o que quiseram. Bom, aí, para que não restasse dúvida nem para os apóstolos e muito menos para nós, que estamos estudando isso hoje com maior equilíbrio, de uma forma mais raciocinada, bem, se isso não confirma a reencarnação, não tem problema. Vamos falar a respeito desse tema em um novo trabalho que iniciaremos na Rádio Brasil Espírita e o primeiro tema será a reencarnação. E aí nós vamos pegar muitas coisas que estão no Velho e no Novo Testamento para trazer a elucidação a respeito desse tema. Ok. E é isso que Hermínio está falando aqui, ó. Os Espíritos, ou grupo de Espíritos encarregados de sintetizar filosoficamente a doutrina espírita, ou no dizer de nosso querido Emmanuel, a religião dos Espíritos, eles não trouxeram o trabalho pronto. Limitaram-se a oferecer dentro de um esquema altamente sintetizado os germes de todas as grandes ideias que devem ser exploradas pela humanidade com seus próprios recursos intelectuais e científicos. Vai chegar um momento, queridos amigos, em que a ciência e a religião não mais poderão andar desassociadas, cada uma se mantendo no seu próprio caminho e achando que tem a razão. Vão ter que se unir, que se juntar. A ciência explicando as coisas da matéria, mas conjuminando com aquilo que a religião traz a respeito dos ensinamentos divinos. Então, veja só. E estamos hoje utilizando isso, não é? Porque a ciência já está comprovando, se já não comprovou a reencarnação, nós já mostramos para vocês, temos um livro aqui, que tem como nome medicina vibracional, médico, PHD e medicina, comprovando a cura através do passe, através da imposição das mãos. Então, já estamos vivenciando, ou vivendo, este ajuntamento de ciência e religião e comprovando os princípios e postulados espíritas. Assim, na medida em que pensadores e homens de ciência forem descobrindo a autenticidade dos conceitos básicos da doutrina dos espíritos, vai começar a imensa obra de revisão das passadas ideias filosóficas que remontam a Platão e Aristóteles. Quanto tempo, não é? Puxa vida! Se eu não me engano, Sócrates esteve aqui entre nós 700 anos antes de Cristo, não é isso? Portanto, podemos considerar que Platão e Aristóteles estiveram conosco mais ou menos nesse período de anos, 650, 600 anos antes de Cristo. Computando isso mais 2014 anos, dá 2.600 e lá vai fumaça de anos. Não é isso mesmo? Por quanto tempo perdido? Por quanto tempo nós permitimos que o orgulho, principalmente, em não aceitarmos aquilo que as religiões nos trouxeram? As próprias religiões parece que tiveram, não é? tiveram a necessidade de transformar esses ensinamentos em questões aonde pudessem, através do intencionalismo, para que pudessem obter, acima de tudo, o poder temporal. Por isso nós passamos aí, e a história, não mente, né? Por guerras santas, por mortes, inquisições em nome daquele que só ensinou, exemplificou e viveu amor. A rigor, nós entendemos que essa revisão já se acha em curso, não é isso? Claudinha, hoje você está cai e não cai, hein? Segura aí, menina. A Dani voltou também. A Sandra acabou de chegar entre nós. Sandra de Portugal, Cidade de Cais Cais, não é, Sandra? Vamos ver agora, se a Sandra de Cais Cais segura esse pessoal aí, não é, Cleusa? Boa noite. A rigor, nos fala Hermínio, a revisão já se acha em curso, mas, para atingir o homem da rua, ou seja, a massa, essa revisão precisa antes merecer o nada a obstar da ciência oficial. E é realmente o que tem dificultado, não é? Mas tudo bem, tudo a seu tempo. Como no dizer do amado mestre, tudo a seu tempo. Tem hora de lavrar, hora de semear, e hora de colher. E entre uma hora e outra, tem tantas outras coisas, que no dizer do poeta, muito mais coisas que a nossa vã filosofia pode nos esclarecer. Pessoal, está faltando a participação de vocês. O que está acontecendo? De a pouco eu vou ficar caladinho aqui e começar a esperar a participação, hein? Olá, Marta. Boa noite. Bem-vinda. Então, a partir do momento em que a ciência oficial bater o carimbo, nada a obstar, aí sim, o ensinamento da doutrina espírita vai chegar a muito mais pessoas. E o mais interessante é que nós vamos perceber duas situações que Kardec fala muito. Ele nos fala em obras póstumas que a doutrina espírita não é somente para os espíritas. E mesmo aqueles que se dizem espíritas estão classificados por Kardec conforme a viagem espírita de 1860 como aqueles que somente lhes chama a atenção os fenômenos. outros que a moral que ela apresenta lhes toca mas caridade é somente uma palavra bonita a ser dita. E aqueles outros que a moral toca profundamente e eles passam a vivenciar de verdade a caridade. E aí entendemos a mensagem da doutrina onde nos diz que fora da caridade não há salvação. E também existem seres humanos esparramados pela terra toda encarnados e desencarnados que não se dizem espíritas mas no seu dia a dia na sua conduta são muito mais espíritas do que muitos daqueles que até por status gostam de dizer que são espíritas. O Dirceu traz uma colaboração conosco obrigado Dirceu e ele nos traz a seguinte pergunta porque a grande maioria da população não acredita na reencarnação com tantos exemplos. Dirceu será que eles não estão vivendo a síndrome da esposa de Constantino? Me ajudem aí coloquem na área de texto quem se lembrar o nome da esposa de Constantino. Lembra-se desta pequena história mais real Dirceu? Ela tinha tanto medo de reencarnar e sofrer porque na verdade muitos de nós e infelizmente Dirceu muitos de nós espíritas ainda acreditamos que nós estamos aqui para sofrer. Esquecendo que Kardec deixou bem claro que o objetivo maior da reencarnação é evoluir. Também se esquecendo da mensagem de Léon Denis de que a dor não tem como fugir dela. é inevitável o sofrimento é opção de cada um. Então diante da crise ou mesmo desta situação que a história nos traz e que virou uma síndrome ter medo da reencarnação tanto que ela influenciou Constantino em um de seus encontros se eu não me engano de Nilceia reunião do pessoal da igreja Nilceia ele acabou com a reencarnação na Bíblia e nós ficamos interpretando a Bíblia muito tempo entendendo ressurreição que na tradução do radical é ressurgir mas o ressurgimento do corpo que já havia morrido e também na verdade né amigo Dan a grande realidade também é que a religião dominante fez questão né Dirceu de manter isso como uma carta na manga para comandar a humanidade pelo medo e a grande realidade é que quando nós perdemos o medo daquilo que nós julgamos não conhecer mas já conhecemos né o nosso a nossa tratativa para com as pessoas para com a vida para conosco mesmo se torna diferenciada e aí nós começamos a sentir momentos de paz tenhamos certeza Dirceu todos aqueles que ainda não acreditam na reencarnação não passam pela dor sem sofrimento e nós que já entendemos esta verdade que nos consola enquanto espíritas já conseguimos não é passar por grandes sofrimentos sem sofrer sentindo a dor sem sentir dor e isto é que nos é importante olha aqui os estudiosos da doutrina espírita nos fala Hermínio conseguem já entrever alguns pontos essenciais da revisão filosófica que o reconhecimento do espiritismo vai desencadear olha o que Dirceu nos fala até mesmo espíritas às vezes não acreditam em fenômenos mediúnicos e nem em obsessão e ele comenta conosco que já foi satirizado por ter mediunidade de visão que é enxergar a quarta dimensão mas é isso mesmo Dirceu Dirceu não dá pra ficar quieto né de vez em quando eu comento aqui na sala que hoje eu já me desprendi e muito o que nos nos leva a ter medo dos espíritos mas olha meu amigo perder o medo dos espíritas tá muito difícil viu não é mesmo a Cleusa vem trazer a colaboração conosco é isso mesmo Cleusa a esposa de Constantino que fez o possível impossível e até milagre conseguiu fazer com que Constantino o nome dela era Eudóxia né Constantino tirasse a reencarnação da Bíblia não é verdade Dirceu rapaz tem espírita que a gente tem que andar com os dois pés pra trás né muito cuidado muita muita karma nessa hora né Dirceu é isso aí então Hermínio diz assim olha isso é que nos engrandece mas não com orgulho né nos engrandece no sentido de que hoje temos algo verdadeiro a nos orientar os estudiosos da doutrina espírita conseguem já entrever alguns pontos essenciais da revisão filosófica que o reconhecimento do espiritismo vai desencadear podemos tomar qualquer um desses pontos como o problema do inconsciente qual é o problema do inconsciente vocês saberiam me dizer Olá Vilma boa noite Judite seja bem-vinda de Pousa Alegre qual que é o problema do inconsciente o que vocês acham lembram aquilo que nós já ouvimos já falamos já conversamos e é muito tratado no meio espírita que nós ao reencarnarmos temo temos como misericórdia divina o esquecimento do passado ora ter o esquecimento do passado não quer dizer que perdeu-se esse conhecimento esse conhecimento aliás o que é patrimônio do espírito está o espírito carrega para onde ele for seja no plano físico ou no plano do invisível então esquecimento não é perda é só esquecimento aqui fala da hereditariedade é um dos outros pontos né muito defendido pelas outras doutrinas a respeito de hereditariedade mas aí quando fala assim nossa ele é a cara do pai não é e ainda tem alguns aqui em minas viu pessoal quando o filho parece muito com o pai o pessoal disse assim nossa ele é cuspido e escarrado a cara do pai muito bem isso é tratado na doutrina espírita aliás não é tratado na doutrina espírita é anterior é tratado por paulo por jesus quando fala que o corpo procede do corpo mas o espírito não procede do espírito jesus em uma de suas conversas com os judeus ele foi muito claro se eu não me engano com o próprio nicodemos o espírito sopra aonde ele quer e você não o vê então a hereditariedade está restrita ao corpo físico e não ao espírito por isso é que nós vemos filhos bons de pais ruins filhos ruins maldosos de pais boníssimos numa mesma família vemos um determinado ser ter uma atitude cristã e o outro ter uma atitude anticristã me dá só um minutinho pessoal no 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 eu preciso de filé eu preciso de filé é que a barulha que faz aí para pessoal depois eu corto tudo isso da fita tá é que nós estamos em casa e aí vocês abriram né as crianças e o pessoal acaba me trazendo algum barulhinho que nem sempre interrompe mas pode até incomodar vamos lá é podemos tomar falamos já do inconsciente da hereditariedade mas e com relação as doenças sejam elas de natureza física ou psíquica e aí fica difícil é nós ao vermos crianças reencarnarem com doenças físicas ou até psíquicas fica muito difícil nós ainda permanecermos naquele entendimento antigo de que Deus pune os filhos por erro dos pais que Deus é esse né perguntamos nós e que nós acreditamos nisso por séculos e séculos um Deus que na verdade antropomófico foi criado pelo homem e que o homem criou um Deus com os humores do próprio homem que absolve que condena que julga e que ainda traz sofrimento ao filho por um erro do pai mas nós permanecemos nesse acreditar dessa situação é porque nós não tivemos o cuidado de estudar de forma a fazer reflexões profundas a Bíblia e o que ainda acontece no movimento espírita infelizmente sei que desagrado a muitos espíritas quando eu falo da necessidade de estudar Bíblia o que nós acabamos de falar agora com relação a doenças né tem a passagem que Jesus diz que a cada um será dado segundo as suas obras se referindo a vidas futuras mas também tem aquela passagem que quando os discípulos de Jesus se deparam com o cego e um dos discípulos pergunta ao mestre senhor o que ele fez para ter nascido cego foi erro seu ou erro cometido pelo pai ou pelos pais e Jesus responde de uma forma maravilhosa não fez nada veio assim para que as escrituras se cumprissem e olha que interessante outra prova da reencarnação quando o apóstolo pergunta quem errou ele ou o pai bom se foi o pai e Jesus aqui contradisse essa história de que Deus pune os filhos por erro dos pais porque Jesus não concordou com isso né mas aí a segunda parte da pergunta foi ele que errou ora se ele nasceu cego por erro cometido cometeu quando esse erro antes do nascimento só a reencarnação explica não é mesmo a Cleusa coloca para nós mas se nós espíritas não desconstruirmos esses erros do passado com os estudos então de que valem as obras de Kardec e tantos outros que nos mostram a verdade pura boa pergunta Cleusa é que na verdade Cleusa e infelizmente também vou desagradar um monte de espíritas infelizmente a maioria e digo isso porque eu conheço casas espíritas de verdade a maioria dos espíritas chegam nas palestras em cima da hora quando não atrasado não cumprimentam não cumprimentam ninguém aí fura fila na hora de tomar passe sai correndo porque já tem compromisso após a a palestra pública que compromisso é esse não vale nem a pena falar né e aí não estudam a maioria de nós espíritas Cleusa ainda não entendeu a mensagem do espírito de verdade espíritas eis o primeiro ensinamento amai-vos e eis o segundo instruí-vos então Cleusa infelizmente nós constatamos isso de uma forma enfática até e fazemos questão de passar não é para criticar e nem para julgar ninguém não ok é exatamente para que nós deixemos de ser clientes de palestra passe e água fluidificada sabe por que a doutrina espírita bem estudada ela nos permite um avanço intelectual fantástico e nos traz o equilíbrio para que nós tenhamos como base a casa construída na rocha para promovermos em nós a transformação moral não é mesmo o simplício é isso o simplício nos traz aqui o comentário que nós fizemos mestre quem pecou para que este homem nascesse cego ele ou seus pais a resposta de jesus a resposta nem ele nem seus pais mas isto mas isto se deu para que as obras de deus nele sejam manifestadas é isso as profecias se cumprisse na simplícia muito bom é isso aí pessoal viu só aqui nós temos amigos que nos ajudam obrigado simplício obrigado a todos que estão nos auxiliando e é isso aí e a cleusa complementa o nosso raciocínio de a pouco o problema é que muitos espíritas ficam apenas no beabá dos dirigentes não se preocupem em pesquisar buscar novas informações ler e reler livros que dão sustentação e doutrina a grande verdade cleusa é que nós mesmo enquanto espíritas ainda não aprendemos né que não devemos ficar naquilo que os outros dizem porque afinal de contas a nossa verdade só tem valor para nós aí o que acontece permanecemos naquela do Maria vai com as outras você conhece isso aí em portugal né cleusa pois é cleusa você está colocando assim quantos já leram e releiram livros de Camille Flamarion Leon Deni Ernesto Bozano o cleusa uma vez eu conversei com uma pessoa a respeito das obras de Leon Deni sabe o que ele disse para mim ah eu não gosto muito de Leon Deni não as obras as obras de Leon Deni não são psicografadas percebe aí Leon Deni né começou a ter valor para alguns espíritas quando ele revisou todo o livro na espiritualidade memórias de um suicida né então é isso tem muita gente que compra livro espírita quando está escrito lá médium tal ditado pelo espírito tal se alguém lança aí um livro que diz assim conclusões do senhor José dos Anzóis coitado se depender do livro para tocar alguma instituição espírita a instituição espírita já nasceu morta não vai para frente de jeito nenhum porque o que a maioria dos espíritas e vou volta a dizer gente quem está me ouvindo por favor não entenda isso como um julgamento ou uma crítica destrutiva é o que a Cleusa acabou de nos colocar os nossos pensamentos nos permitem desconstruir aquilo que já cristalizou em nós mesmos então nós precisamos aproveitar a doutrina espírita limpar a casa mental abrir portas e janelas e deixar que a doutrina arege a nossa casa aliás no livro Jesus no lar do querido deixa eu ver se eu recordo agora o nome do do espírito que ditou nem o Lúcio tem uma passagem que a sogra de Pedro pergunta a Jesus Senhor o que eu posso fazer para guardar dentro de mim este leite divino que o Senhor está trazendo do céu aí Jesus pergunta a ela o que você faz com a vasilha que você guarda o leite para uso na sua casa ora Senhor eu tenho que lavar a vasilha eu tenho que deixar ela limpíssima para que nada venha a fazer com que o leite novo fique azedo aí Jesus disse bem você o disse então limpe o seu vaso para que possa receber esse leite que mana dos céus e que não venha azedar e aliás dentro deste conceito de azedar Jesus mandou que nós tomássemos cuidado todos nós com o fermento dos fariseus e aqui vai a pergunta tomamos cuidado ou tomamos o fermento dos fariseus e começamos a colocar na nossa alimentação espiritual divina que a doutrina espírita nos oferece o Dirceu eu acho que é gente eu tenho que ler a pergunta do Dirceu não tem jeito e me perdoem o pessoal da rádio Brasil Espírita mas eu tenho que rir também viu Márcio o Dirceu coloca assim só eu que conheço espíritas que não estudaram as obras espíritas se tem mais alguém aí na sala levanta o braço aqui Dirceu ó ai meu pai Dirceu tem gente mas olha que interessante né vamos aproveitar esse gancho você já ouviu falar da tal das obras básicas Dirceu enquanto ele coloca aí pra gente nós vamos seguindo aqui nos comentários a Dani diz assim deixa eu pegar aqui Dani você não me escapa acontece que quando nos dedicamos ao estudo e nos esforçamos no dia a dia ainda surgem aqueles para nos jogar um balde de água fria pois é Dani você já imaginou se fosse agora nesse período com essa falta d'água com esse calor pode jogar aí uns 20 balde de água fria que nós vamos adorar né aí vai ser bom demais é isso Simplesse pra muitos só tem valor a opinião dos desencarnados né e obras psicografadas aí ó a Cleusa tá nos lembrando de Hermínio Miranda Cleusa eu sou suspeito pra concordar com você mas eu concordo assim mesmo viu excelente professor mente lúcida e olha lucidez não é fácil de encontrar neste grau que Hermínio demonstrou mas também né Cleusa vamos vamos e convenhamos né ele mesmo se declarou sacerdote no Egito Antigo Barnabé o amigo inseparável de Paulo o professor de francês de Lutero acho que é Moncheton que se pronuncia São Bernardo lá pelo século 12 teve uma outra reencarnação antes de retornar ao nosso meio como Hermínio Miranda mente lúcida fantástica e muitos de nós o tivemos aqui entre nós e nem ao menos o conhecemos pessoalmente eu não tive esta felicidade de conhecer Hermínio pessoalmente mas eu sou assim maluco pelas obras de Hermínio outro dia estava comentando com os amigos da Rádio Brasil Espírita das mais de 40 quase 40 ou mais de 40 obras das obras de Hermínio eu devo ter aqui umas 30 e adoro leio e releio constantemente leio e releio Kardec constantemente leio e releio André Luiz constantemente Emmanuel então é a leitura obrigatória para a prece antes do recolhimento do descanso do corpo físico a Leda coloca uma coisa interessante mas vocês não acham que cada um tem um entendimento em um tempo de amadurecimento tem Leda concordo com você plenamente né mas a partir do instante em que você entrou na doutrina espírita quando eu digo você Leda não estou falando você Leda você ouvinte acho que fica melhor né quando adentrou as portas de uma casa espírita que te é oportunizado o estudo da doutrina espírita está esperando o que aí nós temos que nos lembrar de um poeta mineiro o tempo faz a hora não espera acontecer venha vamos embora mais ou menos isso a partir do instante que nós temos acesso a uma casa espírita o nosso tempo já é o tempo agora o amadurecimento depende de cada um porque aí é questão de análise estudo conclusões resoluções porque é isso Leda que nos vai ser pedido na erraticidade quando nós estivermos envolvidos pelos amigos espirituais e protetores no aceitar as provas necessárias para a nossa próxima reencarnação porque só eles é que sabem também nós ainda não temos nem condições de opinar sobre as provas de nossas futuras reencarnações somos ainda crianças espirituais vamos seguindo aqui a Cleusa coloca que devemos questionar para aprender e para tomarmos consciência olha a palavra Cleusa consciência você só adquire ciência para que a sua consciência desperte através do estudo é estudando que nós vamos obtendo a consciência não é isso? muito bem me permitiu trocadilho eu faço não recuso um bom trocadilho olha o Dirceu Dan coloca obras básicas Dirceu coloca para nós aí quais são as obras básicas me ajuda aí meu amigo tem muita gente que acha que passando para o lado de lá torna-se totalmente diferente mudamos de vibração mas continuamos a ser o que fomos ou continuamos a ser o que somos né Cleusa no além ou no aquém somos o que somos é isso aí é Simplício Simplício diz que todos nós concordamos é só ver ler e reler suas obras essas que apresentam diversidade carisma as obras de Hermínio são fantásticas Simplício volto a repetir mente lúcida ah Leda que bom que você concordou comigo obrigado querida sim e todos nós aqui concordamos porque olha só estamos numa segunda-feira essa hora da noite horário de verão né bom para tomar um hora boa para tomar um bom banho ficar de papo para o ar né não pensando em nada e só querendo relaxar para dormir mas estamos aqui estudando isto é bom não é bom não isto é ótimo é fantástico né estamos em busca do conhecimento muito bem Dirceu você deu a resposta que nos é oferecida pela maioria dos espíritas não acho isso certo tá Dirceu não concordo e vou dizer porque não concordo pentateuco espírita né voltamos a época de Moisés porque o que ele deixou para a humanidade foi o pentateuco mosaico aí o novo testamento entre todos os evangelhos que foi deixado para a humanidade foram escolhidos quatro e Emmanuel já nos disse que esses quatro é que estão realmente mais próximos da realidade vivida por Jesus não é mas não é um pentateuco mas ficou um quarteto olha só só para poder comentar isso contigo tá o evangelho não é a terceira parte do livro dos espíritos Leda pelo amor de Deus nem quero que que nós aqui venhamos a levar nada para o lado pessoal e fique à vontade é questione mesmo tá pois é então disse eu mas é isso mesmo terceira revelação é isso disse eu que nós acabamos comprando uma coisa que foi jogada na cabeça de todo mundo por alguém no meu entender disse eu e é lógico estamos aqui para concordar discordar como diz o Beto concorda a obra básica da doutrina espírita chama-se livro dos espíritos a primeira parte do livro dos espíritos é desdobrado em a gênese ok a segunda parte é desdobrado em o livro dos espíritos a terceira parte é desdobrado em o evangelho segundo o espiritismo e a quarta parte do livro dos espíritos é desdobrado em céu e inferno então eu não concordo Dirceu mas também respeito quem acha que existem obras básicas pentateuco espírita sabe o que se fez com com os estudiosos da doutrina espírita Dirceu simplesmente desprezaram obras póstumas o que é o espiritismo o espiritismo na sua mais simples feição de 1858 até 1969 11 anos de revista espírita e ainda a viagem espírita de 1860 então pra mim meu Dirceu se quer entender que as obras básicas da doutrina espírita que nós devemos estudar são mais de 30 só de revista espírita 12 por ano 12 por ano 10 anos são 120 11 anos são 132 revistas espíritas e cada uma revista espírita é uma obra fantástica e da prática de kardec aí a gente fica nessa questão de estudar o pentateuco espírita ainda chamamos de obras básicas obra básica livro dos espíritos tudo que vem após livro dos espíritos são obras que nós temos ter como básicas para o nosso estudo mas não da doutrina espírita é assim que eu penso repito respeito a todos mas não posso concordar com pentateuco espírita porque aí nós vamos continuar a desprezar olha só Dirceu toda casa espírita deveria se embasar em obras póstumas para montar a casa espírita pois lá fala até qual é a maneira ideal para se montar uma biblioteca espírita em obras póstumas é dito que a biblioteca espírita tem que ter toda obra que interesse ao espiritismo é muito raro você ver uma biblioteca espírita com a bíblia ou eu estou falando bobagem uma vez numa casa espírita alguém doou uma obra projeciologia de aquele companheiro Valdo Vieira e simplesmente recusaram a obra porque Kardec não disse que nós devemos estudar tudo e reter aquilo que realmente nos interessa o simplício está dizendo que o espiritismo é muito importante para o iniciante e obras póstumas é um resumo amplificado de todas as obras mas simplício obras póstumas está lá de maneira clara como montar o estatuto da casa espírita que a casa espírita tem que ter uma assembleia constituinte tem que ter o presidente da assembleia tem que ter o sócio contribuinte tem o sócio que só participa que não tem direito a voto em eleições aliás vocês já assistiram eleição para a diretoria de casa espírita e aí chega-se a conclusão que o senhor fulano de tal ou a senhora fulano de tal é o presidente presidente é executivo o legislativo é aquele que dirige e preside a assembleia geral todas as decisões deveriam ser tomadas a nível de assembleia com participação dos sócios contribuintes o que a gente vê nas casas espíritas são decisões tomadas a nível de diretoria determinadas pelo presidente ou eu estou errado é pois é Dirceu eu também é não sei se você é tão antigo quanto eu com certeza não não é eu sou bem mais devo ser mais velho que você estou com 60 mas eu ainda sou da moda antiga viu Dirceu e realmente está tudo muito moderninho está certo Leda não é isso que acontece olha eu frequento casas espíritas aqui no sul de Minas mas eu consegui me manter assim Leda eu não sou frequentador de uma casa espírita são quatro eu frequento as quatro e aquilo que eu posso ajudar nas quatro eu ajudo o que eu não posso eu não ajudo exatamente para não ver diretoria sendo empossada sem eleição e tomando decisão sem consultar os componentes da assembleia geral e vai por aí afora é Leda tem muita casa espírita que tem dono e parece que vai transferir na presidência hereditariamente mas tudo bem vejam que apesar de Hermínio estar nos falando na noite de hoje a respeito de mudança análise reflexão de filosofia estamos dentro da doutrina espírita incorrendo em diversos erros o que é isso é outro não atendimento a uma orientação que está no evangelho combater em nós e aí eu me incluo no meio de tudo isso não pensem vocês que eu estou aqui jogando palavras sem que isso venha servir para mim mas nos falta muito ainda um sério trabalho não é só da tão propalada reforma íntima não é extirpar de nós o orgulho e o egoísmo as duas grandes chagas da humanidade Kardec não nos deixou um recado que se conhece o bom espírita pelo esforço que ele faz em melhorar-se temos feito esse esforço dentro das nossas forças porque se estamos fazendo esse esforço dentro das nossas forças não estamos seguindo um dos ensinamentos de Jesus se alguém te pedir para caminhar por mil milhas caminhe com ele outras duas mil milhas ou mil passos caminhe outros dois mil passos e quem está nos pedindo para caminhar junto com ele o Dirceu revelou a idade consegui hein Dirceu Dirceu tem 69 nossa Dirceu contei pra todo mundo mas gente vamos lá olha só sabe quem realmente está pedindo para nós que caminhemos mil passos ou mil milhas com ele o nosso velho homem a doutrina espírita nos nos apresenta o novo homem nós ficamos fascinados pelo novo homem mas em geral nós queremos fazer uma transformação deixando de lado o homem velho cristalizado o nosso homem velho que tem em si cristalizado os erros cometidos por inúmeras e incontáveis reencarnações aí nós queremos fazer uma reforma íntima uma transformação moral observando o cisco no olho do próximo e não enxergando a trave que está no nosso olho e agora essa crítica muito mais para qualquer um que está escutando é pra mim eu tenho ciência e consciência disso no entanto hoje eu posso dizer que muito melhor estou diante de uma análise desta reencarnação buscando o estudo o estudo o estudo mas atendendo a uma mensagem dentro das minhas parcas possibilidades de doutor Bezerra de Menezes é de que o nosso estudo não deve permanecer aqui ele tem que ser trabalhado para descer para cá já que estamos estudando e desenvolvendo intelecto está na hora de permitir que desabroche em nós o sentir aquilo que estudamos não acham concordam comigo ou discordam o Dirceu diz que leu na revista reformador que existem três categorias dos conhecedores da doutrina o curioso o estudioso e o pesquisador a Dirceu eu acho que nós já passamos dessa fase de curiosidade né amigo só por estarmos aqui na sala e olha que bom olha isso é bom não é falsa modéstia não gente nós temos que aprender a nos dar presente por aquilo por menor que seja pela vitória por menor que seja que já conquistamos e estar aqui no estudo já é uma conquista grandiosa para nós que estamos ou viemos em perseverar no mal por longos milênios pela longa noite escura das reencarnações e hoje estamos obtendo luz e como nos diz Hermínio Corrêa de Miranda nesse livrinho candeias na noite escura lição número 1 ó aqui é assim viu Dirceu a gente mata a cobra e mostra a cobra morta olha a lição número 1 candeias na noite escura sabe o que Hermínio Miranda nos fala na lição número 1 que nós somos uma candeia ou seja sabe aquela história de admirarmos espíritos iluminados não é porque aí a gente diz assim não André Luiz é espírito iluminado Chico Xavier é espírito iluminado Emmanuel é espírito iluminado Bezerra de Menezes é iluminado são sim Chico Xavier nessa última reencarnação foi iluminado por Emmanuel que iluminou também André Luiz desencarnado mas é iluminado por Jesus ele já entendeu o que nós ainda não entendemos e não é difícil porque as mensagens de Emmanuel são profundas mas não são difíceis as mensagens que Chico nos deixou também são profundas e de fácil entendimento André Luiz tem mensagens que nós precisamos estudar fisiologia do corpo para entender a mensagem dele mais do que tudo nós precisamos estudar fisiologia da alma para entender Bezerra de Menezes que são seres iluminados sim mas se preocupam em fazer um trabalho de permanecerem entre nós como seres luminosos para que possam nos iluminar agora nós vamos só ficar para sempre no venha nós e ao vosso reino nada adagio popular se nós estamos aqui sendo iluminados por Hermínio Correia Miranda nós estamos assumindo um compromisso sério de nos tornarmos luminosos uma candeia para que possamos iluminar o nosso caminho mas também iluminar clarear aluminar o caminho de irmãos que estão conosco da mesma forma que o pai utiliza homens dessa estirpe Bezerra Emmanuel Chico André Luiz Leão Deni Kardec tantos outros que não dá para citar o nome de todos para que eles iluminados se tornem luminosos e iluminem nossos caminhos Deus também com certeza se utiliza de nós para que nós iluminados por esses espíritos de Skol tenhamos a responsabilidade de nos tornarmos luminosos e que venhamos a assumir o dever de iluminar o nosso e o caminho de tantas pessoas ao nosso redor pois é Leda não foi Jesus que disse que vós sois luzes não é sois o sal da terra na verdade Leda continuamos como a mulher de Jó né ao invés de olharmos para a frente e distribuir a mancheias o muito que recebemos mas o pouco que apreendemos ficamos olhando para trás né e aí vamos virar pedra e ser desintegrados o problema Leda aí eu me lembro de certas coisas que não tem jeito de eu não falar viu Leda a grande verdade é que nós espíritas né que gostamos de dizer que somos os trabalhadores da última hora ai 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 gente por favor não me xinguem não me batam mas eu tenho que falar estamos sendo demitidos por justa causa e efeito não é ah dirceu mesmo que sejamos um vagalume né vagalume no escuro faz um brilho danado pessoal muito bom estar com vocês adoro coração leve tranquilo não é vibrações maravilhosas Agradeço muito a presença de cada um de vocês da Rede Amigo Espírita Pessoal aqui na sala estudando Espiritismo E você companheiro da Rádio Brasil Espírita Um beijo em seu coração Fiquem em paz, muito amor, muito equilíbrio, muita alegria Rádio Brasil Espírita, a sua melhor companhia Fiquem com Deus Muito bem Queridos amigos da sala Encerramos a transmissão da Rádio Brasil Espírita Porque ela tem outros compromissos agora Depois desse bate-papo Temos aí cinco minutinhos para mais alguma pergunta ou colocação Quero que fiquem à vontade Se não encerramos Porque daqui a pouco estará aqui entre nós o querido José Antônio de Catanduva Gratidão sempre, Vilma Beijo em seu coração, querida Pois é, Dani Mas o dinamismo são de vocês Eu só acompanho Tá? Nadir, que bom que você estava conosco na sala O dia que eu faço bate-papo Não dá nem para perceber as pessoas que vão entrando, né? Mas eu quero agradecer de coração a presença do Ademir Mota, de Valadares Charlene, a nossa francesinha lá de Jaboatão, de Pernambuco Cleusa, obrigado Beijo no seu coração Dani Rocha, desde o início aqui conosco Abrejos Dirceu Muito boa a sua presença É muito importante e nos alegra Venha sempre, tá bom, querido? Elizabeth Pedroso Boa noite, bem-vinda Agora eu vou descobrir de onde é a Elizabeth Ah, não dá para ver a cidade dela Fala para nós aí, Elizabeth Vilma Amanhã estou mandando e-mail para todo mundo a respeito de camiseta, tá? Já identifiquei o depósito de algumas pessoas Fátima Varela, nos falamos no começo, né Fátima? Ivani, beijo querida Leda de Jundiaí Esteja sempre conosco A Elizabeth é de Sorocaba Um mês atrás, um mês e meio atrás Eu estive passando por aí Passei por Sorocaba, Votorantim Elizabeth Fui até Araçoiaba da Serra Buscar uma muda de Avelos Olha, Charlene O seu, Charlene Cheron Sua descendência não é francesa? Esse nome Charlene Cheron só pode ser francês Ou é holandês Ah, é por isso que eu disse A nossa francesinha lá de Jaboatão, de Pernambuco Marta Oliveira Míriam Beijos Marta de Maria Oliveira, aliás Neto Ceará Marta de Catalão Beijos, viu Marta? Nair Rosa de Goiânia Cidade maravilhosa também Rita de Rancharia Rita, eu fico sempre feliz quando você está aqui conosco Hoje eu não vi sua participação, Rita Vou te cobrar na próxima segunda, tá? Rita de Juiz de Fora Coração Generoso Sempre conosco Rosana Garcia Já vem participando há algum tempo, né Rosana? Pois é, Nair Você também caladinha, né? Vilma, eu te envio por e-mail, tá? Sandra de Cais Cais Ô Sandra, você sabe que tem um samba aqui Que usou o nome da sua cidade, né? É um descendente italiano que cantava Cais, 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 Cais Cais, 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 Cais A Dona Irã Barbosa Usou muito o nome da sua cidade Silvia de Duartina Prazer estar aqui conosco Simplício Falar que é um prazer ter a sua companhia É chover no molhado, né Simplício? Sindival, que bom, cara Você aqui, você hoje não falou nada, Sindival Tá com febre, Sindival? Tá doente, querido? Qual o problema?